...que um dia existiu uma escola como aquela. A educação brasileira, naquele momento, estava muito discutida. Era uma pós-guerra. Então, desenvolvimento tecnológico e científico, as novas propostas econômicas estavam fervilhando. E aqui em São Paulo, apareceu uma portaria das classes perimentais. E em socorro, a Maria Anilde, muito corajosa, estava entusiasmada para fazer uma escola diferente. E com essa portaria, nós começamos uma escola diferente. Eu digo nós, porque eu estava lá com o professor efetivo de educação. Nós levantávamos objetivos filosóficos, psicológicos, pedagógicos. Era o homem como um cidadão do mundo. E como cidadão, ele tinha condições de tomar consciência do seu papel e ser um agente transformador. Era muito inspirado no personalismo do Immanuel Munier, que é do ser humano ser pessoa e sujeito da sua história. Um secretário da educação, através da reforma do ensino industrial no estado de São Paulo, abriu um artigo criando ginásios vocacionais e chamou a Maria Anilde para montar as primeiras escolas vocacionais. As quatro séries que seriam hoje, de quinta ou oitava, é o que constituía o ginásio. E iam funcionar naquele primeiro ano, em 1962, três unidades com características bem diferentes. São Paulo, um centro cosmopolita americana, um centro industrial e Batatais, uma cidade mais agrícola. O currículo previa três áreas centralizadas e integradas em estudos sociais como centro. Então, nós tínhamos as disciplinas comuns, mas tínhamos também práticas agrícolas, práticas comerciais, artes industriais, educação doméstica, artes plásticas. Era uma perspectiva de fazer-os sentir as várias facetas da cultura humana, de homem livre e agente transformador da sociedade. Eu estranhei muito aquela coisa de você ter aquela oportunidade de você se manifestar, de você não ser avaliado em padrões rígidos. Então, aquilo tudo, como criança, para mim, funcionou como uma abertura muito importante. Eu lembro das saídas também, para assistir determinadas projeções ou peças de teatro. Paulo Altran também teve uma peça, Burgueses Fidalgo, essa marcou bem, que a gente foi assistir. Depois tinha o papo e as crianças conversando, assim, com toda a liberdade com esses atores. Isso era muito legal. Eu me lembro do primeiro dia de aula de vocacional. Nós chegamos, fomos divididos em grupos, eles nos levaram para conhecer a escola, para conhecer onde era o norte, onde era o sul. Quer dizer, já tinha uma preocupação de fazer as pessoas se situarem. Depois eu me lembro que nós fomos numa sala, assistimos um filme sobre o cânone e uma discussão sobre um desenho. E a gente discutia o significado. Então, desde o primeiro dia, a gente era exposto a situações que exigiam uma forma de discussão, de raciocínio com o grupo. Eles passam por uma entrevista em que se tem quase que uma definição ainda que precária do perfil socioeconômico das suas relações familiares. Esse indivíduo é visto dentro do contexto da comunidade. A gente já fez o estudo da comunidade. Por exemplo, o Brooklyn tinha em torno de, não lembro exatamente, 10 a 15% de classe D. Um bom reduto de classe média e um percentual de classe alta. A escola tinha essa representatividade. Quer dizer, o filho do, sei lá, do zelador do prédio, ou do cara que morava lá, quase que na favela, lá embaixo, ele estava na escola porque ele tinha que entrar dentro desse contexto dos 15% que a comunidade tinha de classe C.D. Eu aprendi a conviver com o filho do padeiro e com o filho do banqueiro, da mesma forma. E todos nós usávamos a mesma roupa, uma calça cinza ou uma saia cinza, uma blusa branca e um blusão cinza, com punhos vermelhos, gola vermelha. Eu e meus pais somos imigrantes. Meu pai lá na Itália, ele era serralheiro. Minha mãe foi trabalhar em laboratório, mas era operária também. Minha mãe e meus pais ficaram sabendo do vocacional. Uma escola que não precisava pagar. Porque era uma grande coisa. Eu nunca me senti discriminado. Quando a gente viajava, a gente viajava todo mundo junto. Quando a gente brincava, brincava todo mundo junto. Então estávamos todos no mesmo bar. Chegava aqui às seis e meia, sete horas da manhã. E quando você chegava na área dos armários, aí começava a socialização. Tinha que conversar com todo mundo, pedir emprestado, ver o que você não trouxe, pedir emprestado para o outro. Tinha duas turmas. Uma ia almoçar, e uma outra turma estava servindo. Isso era em consonância com a aula de educação doméstica. O cardápio era feito aqui, coordenado com a cantina para toda a escola, e colhia as hortaliças, alguma coisa que a gente tinha aqui. E aí, dentro da economia doméstica, você tinha enfermagem. Os meninos aprendiam a pregar botão. A pregar botão, lavar roupa, passar roupa. E cuidar de criança, né, de bebê, né, também. E a parte de dar injeção em aranja. Injeção, trocar fralda. Uma coisa fantástica que a educação doméstica ela fazia, em integração com as outras matérias, nós já fazíamos trabalho comunitário, né. Quarenta anos atrás, hoje, que hoje é considerado moderno as escolas fazerem, né, o trabalho social, o trabalho comunitário, o envolvimento com ONGs, etc. Nós fazíamos nos postos de saúde, em favela. Na terceira série, eu fui presidente do banco. Aí eu fui negociar com o Laudonatel para ver se o Bradesco podia imprimir os talões de cheque para a gente. Não aconteceu. Aconteceu. A gente tinha talão de cheque bonitinho. A gente tinha o carimbo de cada, o nome de cada aluno que tinha a conta. Então, ter o talão de cheque, isso aí é personalizado, porque a gente miografava cada uma das folhas. Eu me lembro, tinha um professor de matemática, que ele ensinava matemática assim, ele falou assim, a cantina da escola, quem vai dirigir são vocês. Então, vocês vão vender, vocês vão administrar. Isso tudo era feito para os alunos, aquilo era uma coisa maravilhosa. Eu vi os alunos fazendo as compras, quantos pastéis, quantos tipos de bala, quantas guloseimas, enfim. Aí, o balancete, olha, nós vendemos tanto, tal. Isso era ensinar matemática. Então, esses alunos que estiveram ligados a esse momento, jamais acharam que a matemática era um bicho de sete cabeças. Hoje, ando perplexo por estes corredores. Como um projeto tão inovador como este chegou ao fim? Quarenta anos depois, a educação brasileira parece estar anos-luz da experiência que vivemos. A experiência vocacional foi muito mais importante para os professores do que relativamente para os alunos. Eles ganhavam bem, mais do que qualquer professor da rede pública, até mais do que alguns professores universitários. Eles eram obrigados, num certo sentido, a se interessar por literatura, por teatro, por cinema. Não podiam abandonar o interesse por tudo que acontecesse no mundo cultural. Então, eu era um jovem de 24 anos, idealista, né, querendo, assim, trabalhar com educação. A gente acreditava que educação transformava o mundo, sim, por que não? E o vocacional veio, assim, de encontro às minhas expectativas. Eu era um professor competente, mas eu me tornei educador no vocacional. Foi um passo muito grande do professor para o educador. Eu não tinha, por exemplo, como professor, formado na USP, eu não tinha ideia do papel afetivo do professor. Para mim, é um trabalho intelectual puro. E nós trabalhávamos com os alunos em equipe, muito respeito dos alunos para conosco, apesar de nós sentarmos ao lado deles, estudarmos com eles, jogar bola com eles nos intervalos, e nós éramos apaixonados pelo que fazíamos, os alunos também. A gente trabalhava além do período, Tony, sem ganhar, sem remunerar, sabe? O vocacional abriu a minha cabeça, mas me deu uma visão de mundo, uma visão de homem, uma visão de liberdade, uma visão de respeito profundo ao ser humano. Eu fui informado que no vocacional você poderia trabalhar com arte. O que seria trabalhar com arte, né? Quer dizer, seria se aproximar desse fenômeno, que eu entendo por manifestação poética. O que é uma manifestação poética? É uma espécie de uma passagem que você vive de um não ser para um ser. Isso, em termos de arte, poderia ser um projeto, uma vontade de realizar alguma coisa. Lá se aprendia pela experiência. Quer dizer, um praticar é tão importante quanto um pensar. Você entrava num processo de um fazer, pensar, voltar a fazer, voltar a pensar. O outro objetivo seria aquele mais ligado a uma educação integral, aonde todas as áreas do conhecimento se comunicavam, trocavam experiências, etc, etc. Nesse ponto, eu acho que tínhamos uma área vizinha que muito colaborou com isso, que foi as artes industriais, né? As artes industriais e artes plásticas, quando se aproximavam, elas atingiam, assim, uma qualidade de design. Eu tenho a impressão que os nossos ex-alunos, eles tiveram a oportunidade de vivenciar a prática, vamos dizer, de uma inteligência sensível. Eu acho que era todo o sistema, toda aquela integração, de fato. O fato de você poder se expressar numa aula de teatro como nós tínhamos, como você podia se expressar numa aula de artes plásticas com babins, que nos davam brochas, tintas, latas, para pintar vitrais, para a gente decorar a parte física da escola. Isso era maravilhoso com a professora Celeste. Tinha as aulas de educação musical que existiam por lá, mas também as aulas de outras matérias que, juntamente com música, criam um indivíduo criador, criam um indivíduo atuante na parte artística, como é o exemplo de vários de nós que nos tornamos artistas, né? De uma certa maneira, cada um na sua área. Sobrou alguns resquícios aqui das nossas aulas. Você pegou que professora e as aulas clássicas você se lembra? A Celeste. A Celeste. Fundamentalmente a Celeste. Para mim, a Celeste é uma das professoras mais marcantes do período. Por quê? Porque ela exercitava, enfim, todos, mas de alguma forma as aulas dela marcavam muito. A gente chegava aqui, depois de fazer um estudo do meio rápido em torno da escola, então um dia saímos para desenhar livremente o que quisesse. Chegava, colocava em círculo, era meia sala quando tinha artes plásticas, artes industriais, então era no máximo 20 alunos. E o grupo decidia qual desenho ia ser discutido primeiro. E ao ser escolhido um desenho, o primeiro a falar era o autor. O que eu quis fazer, consegui isso, não consegui aquilo, ou seja, a famosa autocrítica. Depois o grupo fazia a crítica e por último, se necessário, ela fazia uma intervenção. Havia provas bimestrais, mas a prova não era tudo. Ele era avaliado pelo trabalho dele na equipe, ele era avaliado pelos resumos de livros que ele fazia, era avaliado pela liderança ou não numa equipe. E a coisa mais legal do mundo era a autoavaliação, onde se aprende a autocrítica, que vai evitar que você fique o resto da vida botando a culpa nos outros. Eu fiz muita farra, falei muito, não estudei, não trabalhei, não levei o trabalho, se autoavaliava, o grupo se autoavaliava e isso se dava um conceito. E esse conceito, ele tinha um peso na promoção e etc. E isso, evidentemente, ajudava a gente a se conhecer. Então, não adianta eu ficar falando, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, se ele não percebe que ele é. Se ele não vê que ele é. Eu acho que dá um sentido de autocrítica, é muito profundo. E às vezes até é uma coisa que pode te inibir se você não percebe que você tem que superar isso. E mesmo com a autocrítica, se enfiar nas coisas. Mas eu acho que é muito poderoso isso na gente. E aí, quando vinha o gráfico e dizia, tá vendo, ó, eu me dei uma nota certa, né? Eu tenho uma boa imagem de quem eu sou, eu acertei na minha avaliação. Aquilo era muito... isso dava uma segurança pra gente, acho que a gente tinha muita segurança. Uma inquietude criativa, intuitiva, e que dá, nos permite essa liberdade de ousar, de tentar. Porque lá a gente tinha condição de ousar, e se não dava certo, caía logo também. Isso é legal. Mas só de um gênio como a Maria Neude poderia ter saído realmente um ginásio como esse. A Maria Neude, eu caracterizo como a maior educadora que o país já teve. Com uma visão, assim, de futuro muito boa. Uma visão humanística, uma percepção da realidade fora de série. Não posso dizer mais coisas, eu diria assim, eu trabalhei junto com ela, briguei muito com ela. O racional é uma experiência que se desenvolve no estado de São Paulo, através de algumas escolas secundárias, com o principal objetivo de levar o jovem à descoberta da sua personalidade, conhecendo seus interesses, as suas aptidões, e percebendo o mundo e a si mesmo, a fim de situar-se na sociedade e a desempenhar o seu papel de homem transformado. A coisa legal é que a gente estabelecia os objetivos que nós íamos tentar alcançar durante o ano. No começo do ano, os pais que participavam sabiam exatamente o que a gente ia estudar. Então havia um debate no início do ano. Planejava os bimestres através de um fato, um problema que estava acontecendo no meio ambiente, na sociedade, na comunidade, e se lançava o grande problema. Então aquilo que era levantado na plataforma, em termos de objetivos a serem alcançados no bimestre, o que matemática pudesse aproveitar dali, a gente trabalhava ensino. A gente participava da plataforma também, como professor de matemática, junto com os alunos. A assembleia era conduzida por eles na plataforma, certo? E dali, com o auxílio do professor de estudos sociais e a gente presente, tirava-se a grande unidade pedagógica do bimestre, os conceitos que seriam trabalhados e as atitudes que seriam trabalhadas. Eram grandes conclaves no começo do ano, todo mundo reunido ali no refeitório, uma semana decidindo o que se ia fazer. Na verdade, era o grande tema do que se ia estudar no ano. A escola não deve ser uma ilha, ela não deve estar ilhada. A escola faz parte ativamente do processo educacional. Ela está contida com os problemas da sociedade. E ela deve tentar também discutir esses problemas dentro da escola. Estudar a Serra da Mantiqueira, por exemplo, eram chamados estudos do meio. A gente ia até o local lá para aprender, para vivenciar, conhecer, não é? No primeiro ano, você estudava a cidade. No segundo ano, vamos dizer, seria o estado. No terceiro ano, seria o Brasil, não é? Eu tive a oportunidade de conhecer a usina de Urubupungá, uma série, o estado do Mineirão. O quarto ano, no caso, seria já fora do Brasil, vamos dizer assim. Não era um passeio, era um trabalho, a gente tinha que fazer relatório. Estudando o ciclo do café, então, íamos lá para a região das fazendas do café. Estudando a industrialização de São Paulo, então, a gente ia para o Brás. E os alunos de Barretos, Batatais, Americano, São Paulo e Rio Claro, todos de sétima série, passaram dez dias nessas cidades históricas de Minas Gerais, estudando o barroco mineiro, em ciências. Como é que aquele calcário todo formou as rochas, em matemática, calculando o consumo da gasolina e do óleo diesel nos ônibus, fazendo um perfil topográfico da paisagem e vendo o barroco nessas cidades, preparados para ser uma viagem de estudo de fato. Voltaram, trabalharam escrevendo durante umas dois dias seguidas, e depois uma grande assembleia de síntese dos 120 alunos, chegando à conclusão do que nós vimos, o que é o barroco mineiro, o que são as cidades históricas, o que o Belo Horizonte representa para o sudeste do Brasil, e assim por diante. ...também não proficiaram o passado estabelecimento do homem. E eles podemos citar o relevo, como os andes... Um ponto para mim, que é um ponto de virada, que é um estudo do meio, que a gente fez em 1966 para Itaí Aém, levaram a gente em Rio Itaí Aém, acima, até uma aldeia de índios, que tinha um pouco para cima. E a gente conversou com o pessoal, e acima de tudo a gente viu a miséria. Não era uma coisa desconhecida, mas aquele grau de miséria, aquele grau de desamparo, foi o ponto de virada. Foi lá que eu voltei para casa, falando assim, eu preciso fazer alguma coisa, isso não é bom. Me encheu, assim, nas entranhas. Então, a partir daí, o resto é sofisticar esse sentimento. E o último bimestre, praticamente, era a síntese de todo o trabalho. A gente ia fazer a apresentação gráfica e escrita, e aí eu, particularmente, lembro de estudos sociais, porque eu fiquei na frente. Iam todos os pais e a toda a comunidade participar desse conhecimento, que é a gente comunicar o conhecimento construído para essa comunidade. Quando terminava o ano, a gente tinha que fazer a síntese, né? E eu lembro que eu fiz um espetáculo de teatro com a Priscila Hermel, dirigido pelo Renato Consorte, em que a Priscila tocava Samba da Benção, do Vinícius de Moraes, e eu declamava o poema do Vinícius. Isso foi muito forte na minha formação, como pessoa, como artista, como cidadão, né? Para fazer um samba com beleza, é preciso um pulcado de tristeza, porque senão não se faz um samba, não. Foi isso que marcou. Eu poder subir no palco e fazer a síntese de um ano escolar dizendo um poema do Vinícius de Moraes. Justo Tadashi Fujita. Minha profissão hoje é música. Eu sou da turma de 64. Sou professora e médica. E agora eu sou fotógrafa. Eu sou odonto-pediatra. Eu sou engenheiro. Meu nome é Madalena Maria. E hoje eu sou psicólogo. Eu sou bíblica de profissão. Músico, jornalista, psicólogo. Sou seu tradutor, intérprete e professor. E hoje eu sou psicólogo. Secretário de Transportes do Estado de São Paulo.